Tchê, 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 tchê O que aconteceu? Tu viciou em sentar no AK Pede TBT no rádio e só ligar É a tropa do Beirar O problema é seu Eu te falei pra não se apaixonar Porque é só pão na chata e botar pra ralar Sem essa de amorzinho E tu já sabe qual é do esquema Só a mena do problema Teu dos pompil E a limão quando botou a cara Escutou a rajada e a bala comeu Quando ela vê que o beata infeliz Vem piscar, xeré, me acabou aí, fudeu Então vem piranha DJ WM tocando você sassã Porque sendo na piroca fala até que ama Se é pra falar de amor eu vou te apresentar I love you, xeré, cá, esse é meu ak I love you, xeré, cá, esse é meu ak Então vem piranha DJ WM tocando você sassã Porque sendo na piroca fala até que ama Se é pra falar de amor eu vou te apresentar I love you, xeré, cá, esse é meu ak I love you, xeré, cá, esse, 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 esse Final de baile aquelas coisas, cerca, cerca, fudido Tava eu, a tropa toda, bichando de bico Colocado, BMW, amigo De carro, bicho, ela quer se envolver com os amigos Que é envolvido, profissão, perigo Que ela gosta muito, vem de quarto Rebolando, pina a bunda e joga tudo Vem jogando tudo Vai sentar no bruto Fica de quarto, mulher Rica de quarto, que é um produto Fica de quarto, mulher Rica de quarto, que é um produto Fica de quarto, mulher